1, 2, 3, 4 Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gostura Mergulhar Com a sua piscina Não há de paz no sol Deixar o sol bater no meu rosto Ai, que gostura Deixar o sol E a chegada A partir do mar Esca Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Minha sereia Minha sereia Maceió Minha sereia Maceió Passem Minha sereia Minha sereia Ai que gostou me dar Engolhar No azul piscina No ar de pajação Deixar o sal bater No meu gostou Ai que gostou me dar E as jogadas No ar de pajação Minha sereia Passei ó Minha sereia Passei ó Minha sereia Passei ó Minha sereia Passei ó